Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um vídeo deste maravilhoso canal, tá? Olha só, hoje eu vou falar de uma plataforma que simplesmente muita gente está usando, eu já usei, já testei e eu quero falar aqui dela para vocês, tá? A minha experiência e se vocês devem ou não contratar, tá? Qual é a plataforma? Simplesmente essa daqui, a DropTune, tá? Muita gente está usando essa plataforma e eu vou explicar para você o passo a passo dessa ferramenta aqui se ela vale ou não a pena você contratar essa plataforma, tá bom? Então vamos lá, primeira coisa que eu quero ressaltar aqui sobre ela É uma ferramenta para quem está começando um pouco, cara, tá bom? Então ela tem bastante recursos, eu vou falar aqui dela, vou esmiossar ela praticamente por completo aqui para você, tá? O que que exatamente essa plataforma aqui faz? Ela simplesmente faz, o principal objetivo dela é fazer a mineração de produtos, mas ela tem outros recursos bem interessantes, tá? Olha só, o que acontece aqui? A única ferramenta necessária para encontrar produtos que vendem milhões todos os meses Isso aqui é uma headline forte Ela também é isso tudo, mas é bem interessante Isso aqui, segundo eles, tem um algoritmo que vai ficar minerando produtos e tudo mais Tem acesso a produtos vencedores, não existe produto vencedor, existe uma boa oferta e tudo mais Isso aqui é só uma headline para chamar a atenção Descubra lojas vendendo milhões, tá? E veja produtos mais vendidos dela Aqui é outra ferramenta que eles têm, onde eles simplesmente pegam a loja E ali, eu não sei como é que eles fazem isso, eu acho até isso que desleal, tá? Mas simplesmente eles sabem exatamente o que a loja está faturando, o que ela está mais vendendo Cara, isso aqui é um jogo muito louco de dropship, tá? As coisas estão bem evoluídas mesmo Não entendo realmente o que converte, tem acesso a criativos validados Isso aqui, o que acontece? Eles pegam anúncio lá da biblioteca do Facebook E lá eles conseguem pegar os anúncios, tá? Então isso aqui também é uma ferramenta bem interessante para quem tem dificuldade para criar criativos Produtos em alta Isso aqui, eu vi isso aqui, não achei tão interessante isso aqui porque Não são tão... O que que acontece? Ele repete muito Eu achei muito repetitivo Eu estava usando o plano médio Que é o plano... Vou já mostrar para vocês aqui, o intermediário Que já era o suficiente Encontre produtos em momento perfeito para você vender muito Utilize filtros secretos e encontre produtos extremamente lucrativos Isso aqui eu não achei tão... Não sei, eu achei que foi... Eu achei que... Não sei se a ferramenta estava limitando para mim alguma coisa Mas eu não achei tão interessante essa parte aqui Lojas milionários Milionários Essa aqui eu achei muito interessante Essa parte aqui da questão de... De saber o que as lojas estão vendendo A que estão mais vendendo e tudo mais Monitorar elas, saber os produtos Olha só Monitor e vendas apenas lojas campeãs que vendem mais de um milhão todos os meses Isso aqui você vai monitorar essas lojas Ache fornecedores Localize fornecedores para os produtos dessas lojas Saibam exatamente quais produtos mais vendem dessas lojas Então isso aqui realmente funciona Eu vi lá e fiquei... Cara... Lojas gringas sabem o que as maiores lojas do mundo estão vendendo E seja o número um a trazer para o Brasil Eu acho isso aqui muito interessante Porque ele vai pegar as lojas que estão faturamente ali acima de um milhão E assim Elas pegam ali os produtos que estão mais vendendo Cara, eu achei sensacional Claro que é um pouco desleal Imagina se a sua loja está vendendo um milhão de reais E ali várias pessoas já estão usando essa plataforma E vão saber exatamente o produto que você está vendendo E vão te copiar na cara dura Porque aqui eles sabem Eles pegam... Te mostram a parte do produto É incrível Eles te mostram o anúncio desse produto Eles te mostram o fornecedor desse produto Simplesmente dá para copiar e colar Simplesmente dá para fazer isso, tá? Se você for daquelas pessoas que são preguiçosas Não tem a questão de criar, de evoluir, deixar mais profissional Dá para copiar e colar, gente Copiar e colar na cara dura Explorar, tá? São mais de 60 mil produtos É maximizando lucros Tem várias outras funções aqui Monitorar lojas Você também consegue monitorar qualquer loja, tá? Eu já vi isso lá Peguei lá a ferramenta Para monitorar lojas E funciona Bem legal, bem interessante, tá? Seleção especial Aqui tem uma seleção que eles te dão lá especial Para mim, o que vende produto era só produto péssimo Eu achei horrível Produto sem graça Mas talvez é porque a plataforma, não sei Está evoluindo, mas Para mim estava vindo só produto ruim Talvez você não estava usando a plataforma de uma forma correta Mas eu usei, sei lá, bastante Eu acho que é porque eles... Sei lá É o que é uma pessoa, né? Selecionando produtos lá Talvez essa pessoa nem faz dropship Nem entenda, né? Talvez nem seja o algoritmo Que já... Mas, enfim, não sei Essa parte que eu não gostei Da seleção premium Que eles estavam mandando para mim Além disso, você calcula preços ideal Ferramenta ótima Para calcular preço Mas eu já tenho lá Minha performance planilha Que funciona super bem Também não vejo motivo Para contatar uma plataforma Só por conta disso aqui Crie nomes de alta conversão De forma automática Achei muito legal isso aqui Bem interessante Para quem não tem criatividade Criar nomes é muito bom Para quem não sabe criar nomes Por exemplo, de você colocar Por exemplo, esse produto aqui Eu não posso colocar o mesmo nome Desse produto lá na minha loja Por quê? Porque como é uma loja de dropship Você sabe que a gente trabalha Como uma forma de logística, né? E se eu coloco o mesmo nome As pessoas vão encontrar esse produto Ou no Alexpregs Ou na Shopee De maneira muito fácil E a gente não... A gente não pode fazer isso, né? A gente tem que, tipo, criar um brand Sobre esse produto Para que dê a falsa impressão Que esse produto é da loja, tá? Para rasgar dinheiro Com testes de produtos de criativos Aqui tem alguns depoimentos De grandes players E aqui está os planos, tá? O plano básico custa R$69 Nele, tu vai ter acesso A funções gratuitas A todas as funções gratuitas Bom, eu queria saber Quais são as funções gratuitas Porque aqui, por exemplo Se eu clicar em assinar Já vai estar... Eu vou ter que pagar Então não tem função gratuita Aqui, não entendi isso aqui, tá? Produtos em alta, tá? E análise de monitoramento De duas lojas Shopify simultâneas Esse aqui Cara, se tu for para assinar Sua plataforma Por causa disso aqui Não assina Isso aqui para mim é irrisório O que está legal É isso aqui, ó Cinco lojas milionárias por mês É... Biblioteca de anúncios Isso aqui que é a parada Entendeu? Se é plano R$69, esquece Não tem vez de vantagem nenhuma Agora um plano que já vi vantagem Caso você for assinar E eu não recomendo Eu vou até falar isso no final Se eu recomendo ou não Essa plataforma para você, tá? Todas as vantagens do plano básico Produtos em alta Análise de monitoramento De cinco lojas A Shopify simultânea Biblioteca de produtos Biblioteca de anúncios Cinco lojas milionárias É... Cinco produtos de seleção Filtro avançado especial Em todas as funções Esse aqui eu já acho bem legal Bem completado Se eu completar isso aqui Aqui só já vai aumentar a quantidade, né? Mas esse aqui é o melhor Para quem está querendo conhecer a plataforma Está querendo avançar mais nela Encontrar produtos Encontrar... Monitorar lojas Esse aqui é o melhor Para você contratar Se você for contratar Essa plataforma, tá? Olha só E a minha recomendação Cara, para quem está começando Não... Eu não vejo sentido Para você investir agora Nessa plataforma, tá? Até porque eu já mostrei aqui No meu canal Várias vezes Como encontrar produtos vencedores E tudo mais É... Vencedores não Produtos... Ótimos produtos Para você vender na sua loja E é assim Você começar A ter um ótimo resultado Então, simplesmente É... Não vejo sentido Para quem está começando Agora, para quem já está ganhando Uma grana Fatorando uns 10k E quer minerar produtos ali Ensinar a equipe a minerar A buscar mais ferramentas É uma excelente ferramenta Para você escalar o seu negócio Essa daqui, tá? Uma ótima ferramenta Para expandir o negócio E fazer ele... É... Tipo, mais eficaz, tá? Mas para quem está começando Eu não vejo sentido Você vai... Vai ficar um pouco frustrado Tá bom? Porque logo ele vai te entregar Assim, ó O que que acontece? Esse aqui é como se fosse O canal do YouTube É... Você vai estar lá em vários... Vários vídeos Te ensinando várias coisas Que é muito top Só que aí vai te dar Obesidade cerebral E você não vai conseguir aplicar Se você não tiver expertise para isso E você não vai conseguir aplicar Tá? E é exatamente o que acontece Com a drop tour Ela vai te entregar Tanto produto Tanta coisa Que você vai ficar perdido E não vai conseguir testar Para você que está começando E você não tem orçamento Para testar os produtos É isso que a plataforma Vai te matar Porque ela vai te entregar Muito produto Muita coisa interessante Para você fazer E na hora você não vai conseguir Fazer nada Entendeu? Então minha recomendação É você simplesmente Usar as maneiras Padrão mesmo Que funciona Que eu já ensinei aqui no canal Como encontrar produto Como precificar E tudo mais Não precisa parar De analisar loja Esquece isso Faz o que O feijão com arroz Já funciona demais Feijão com arroz Funciona muito bem Então essa é a minha impressão Sobre essa plataforma Se você Que já assinou essa plataforma Como eu Essa aqui eu estou falando A minha experiência Que eu já assinei Essa plataforma Comenta Deixa aqui nos comentários Para a gente bater um papo E entender melhor Essa plataforma E para quem Quer começar No dropship Ainda não tem Uma loja profissional Deixa eu mostrar Para vocês aqui Por exemplo aqui O que a gente faz Hoje aqui A gente constrói loja Para esses caras Grandes Plays Hoje a gente já construiu Centenas de lojas Para o Brasil Para a América Latina Para os Estados Unidos Portugal Inglaterra Então a gente já tem Uma certa expertise Na construção de lojas A gente está entre os Top 1 Estamos entre os melhores Na questão de desenvolvimento De loja A gente não só desenvolve loja Aqui A gente dá suporte Consultoria Cara a gente faz Uma porrada de coisa Muito top mesmo Tá Então é isso aí Para quem quer loja 100% construída Feita por nós Link aí na bio Para falar com a gente Tá bom Olha só Não esquece De deixar o seu like Isso me ajuda demais Para divulgar esse vídeo Para mais pessoas E também para me dar Mais ânimo Para trazer conteúdos Como esse aqui Para você Eu vou estar te ensinando Tudo mano Tudo que eu sei Sobre essa parada De dropship Como esse negócio De fato mudou a minha vida E eu creio Que vai mudar a sua vida Que Deus te abençoe Me segue lá no Instagram ClebsonADS E forte abraço Valeu Tamo junto